E hoje começa uma série de reportagens especiais para o aniversário de Novo Hamburgo. A primeira delas é sobre cultura. Confira na matéria de Mônica Bortolotti. Novo Hamburgo completou 86 anos na última sexta-feira. Em comemoração ao aniversário, neste mês nós vamos fazer uma série de reportagens especiais para falar deste município que já tem quase 250 mil habitantes. E a primeira delas é sobre cultura. Você conhece quais os espaços culturais que a cidade oferece? Um deles é o Espaço Cultural Albano Hearts. Às vezes na correria do dia a dia você passa por aqui e nem percebe que dentro dele existe um universo onde os artistas plásticos apresentam exposições especialmente para você. Um lugar onde a imaginação não tem limite e a arte é a única regra para expor aqui. O Albano Hearts já é um espaço cultural da cidade há 11 anos. Desde a sua fundação, é o local onde os artistas da cidade expõem seus trabalhos. É um espaço que tem um custo bastante elevado e o nosso desafio, na minha opinião, em relação ao Espaço Cultural Albano Hearts é multiplicar o número de pessoas que acessam aquela área lá, porque é uma área que tem espaço para artes plásticas, que pode ser aproveitada para oficinas, não só na área de artes plásticas, mas até em relação ao teatro, à música, à poesia. Tem mil coisas que a gente pode desenvolver lá naquele espaço, no sentido de que ele seja um espaço mais frequentado. Novo Hamburgo nem sempre foi lembrada por ser a capital nacional do calçado. No final dos anos 70, a cidade era conhecida pelos grupos de teatro. O movimento cênico era tão grande que com a luta dos artistas, a cidade construiu um teatro para o povo. Hoje, o tradicional Pascoal Carlos Magno. Havia mais de 20 grupos atuantes, muito atuantes, né? Novo Hamburgo era... Nossa, era... Na área teatral era a cidade que mais se destacava aqui na região, né? Mas, por incrível que pareça, por mais paradoxal que pareça, a gente não tinha o espaço em si, que é esse maravilhoso teatro. Então, a gente lutou junto à Câmara de Vereadores, junto às autoridades da época, né? Várias pessoas, né? Que eu não vou nominar agora para não fazer... Depois deixa escapar alguém e fica ruim. Mas pessoas que ainda hoje estão atuando, né? Que lutaram muito naquele período para que a gente tivesse, finalmente, esse espaço aqui, que é o Centro Municipal de Cultura Doutor Paraim Pinheiro Machado Lustosa, onde abriga o Teatro Municipal Pascoal Carlos Magno, que este ano vai fazer 31 anos. Nós temos muitos projetos, muitas ideias, no sentido de fazer com que, cada vez mais, o acesso à cultura seja democratizado na cidade. Nós vamos trabalhar muito nesse sentido. Nós queremos, em parceria com os grupos, com os artistas, com a comunidade em geral, com as empresas, com todos os, vamos dizer assim, os atores sociais, fomentar a cultura no município. Nós queremos ocupar os espaços públicos com cultura. O boom do teatro fez com que mais grupos surgissem nessa época. Um deles foi o Luz e Sena. Hoje, com 35 anos, o grupo já leva o nome da cidade para mais de 260 municípios do estado. O grupo, como característica, trabalha com um repertório de espetáculos, né? Onde a gente, então, trabalha temas diferentes, faixas etárias diferentes, né? E realiza esse trabalho participando de diversos eventos, né? Que são, então, eventos para educadores, né? As aberturas de ano letivo, seminários, congressos de educação. São eventos, daí, então, mais festivos também, que a gente participa bastante. Especialmente no final do ano, período de Natal, a gente tem os espetáculos de Natal, então. Mas nem todo mundo que leva a cultura para a cidade trabalha nos palcos. O Ralf tem uma produtora em Novo Hamburgo. Ele e a sua equipe concebem e gerenciam projetos e eventos culturais. Novo Hamburgo é uma cidade generosa há muito tempo, né? Não é à toa que é do tamanho que é, não é à toa que cresce da forma com que cresce e não é à toa que aproxima gente bacana de todos os lados e todos os segmentos, né? Nesse contexto e nessa cidade é muito mais fácil fazer o que se gosta. Então, escolher Novo Hamburgo é uma consequência de ter sido acarinhado e abraçado por ela há alguns anos já. E a produção cultural, ela decorre do gosto. Ela decorre de uma avaliação de mercado, ela decorre de boas parcerias. Nessas parcerias, fundamental foi o empurrão, foi a acolhida que a Fevale nos deu também, né? No início da ONU Cultural com o Projeto Cultura no Campus. Em 2011, o município ganhou mais um espaço para a realização de grandes eventos culturais. Desde a sua estreia, o Teatro Fevale já recebeu inúmeros artistas renomados, tanto do cenário nacional quanto internacional. Para a Universidade de Fevale, ter o maior teatro do estado em Novo Hamburgo é reconhecimento do potencial da cidade. E é muito interessante, assim, que a gente teve algumas apresentações no ano passado, principalmente as ligadas à dança, como o balé da Ucrânia, o Virsky, como a gente teve também o Celtic Legends da Irlanda. E é muito interessante a gente olhar no site deles, né? Dos artistas e tá lá, Novo Hamburgo, Teatro Fevale. Uma cidade que muitas vezes era conhecida por ser um polo de produção de calçados, um polo industrial, a cidade no pé da serra, a cidade que compõe a rota romântica, a cidade muito rica, colonizada pelos alemães, mas também agora tem um teatro que reúne tudo isso. Então, sim, Novo Hamburgo está na vitrine, por conta também desses grupos, desses artistas estarem levando o Novo Hamburgo para fora do país, enfim. Novo Hamburgo Novo Hamburgo, TV Fevale.